Música Olá, bom dia! Bom dia pra todos vocês, 17 de abril! Olha gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, sabe o que é traição? A traição, ela vem de várias formas. A traição, ela também vem na forma da omissão. Quando a pessoa faz aniversário aqui nesse programa da comunidade, é da nossa equipe, é do nosso coração, do nosso amor, e simplesmente se omite em dizer. Óbvio que algumas pessoas vão dizer assim, você deveria ter se lembrado, nós jamais esquecemos esse ser humano indivíduo, até porque ele espalha cabelo em tudo quanto é canto, e não tem como esquecê-lo. Mas ontem era um dia que era pra ele ter nos ajudado e ter dito assim, gente, é meu aniversário também, não é só aniversário da Boca de Sacola, não é só aniversário de Vanessa Boca de Sacola, é aniversário também do Tio Baca. E aí, ele simplesmente se omite. Rica, coloca no ar a prova. Eu não vou dar parabéns, eu não vou, sou obrigada. Eu não vou dar parabéns, eu não vou, sou obrigada. Disse depois, ontem, já 10 da noite, quando soube que era aniversário dele. Indignada fiquei, indignada ainda estou e disse mesmo que não. Põe de novo, menino, vamos lá. Coloca. Eu não vou dar parabéns, eu não vou, sou obrigada. Exato, não sei, obrigada, dá ontem 10 da noite, mas hoje quero dar parabéns para a Ricardinho, nosso tio Baca. Tá aí ele, ó. Faz churrasco, não convida. Isso aí foi ontem, na casa dele, ontem, na casa dele, olha aí, ó. Faz churrasco, não convida. Sem manga. A camisa aí, sem manga. Tu estavas lá? Não. Tá impactada. Não acredito que ele chamou todo mundo, ele não me chamou, foi. Meio, tu não fala, meio, que eu tô aqui, meio, com determinadas pessoas da tua família. Tô pra falar no ar, meio, calabom, meio. Quem é, meio? Sério? Meu Deus, tudo em carne, foi? Credo, gente, vocês, olha, parabéns para a Ricardinho que fez estirrar todo e não me chamou. Mas o que importa é que eu não queria comer mesmo, só queria lhe dar parabéns, felicidade, muitas alegrias. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. 11 horas, rápido, ele tá rápido demais, né? Vem comigo, ele tá muito rápido, olha. Gostei, meu Deus, só uma coisa. De boa, não. Nós temos agora o premiado hoje. Sim, nós temos o nosso kit da Três Elefantes, tá aqui. Jane está viajando mais uma vez para trazer aí muitas novidades lá para as importadoras Três Elefantes, que são três endereços agora. E você que tem do outro lado pode levar o seu kit pra casa também. 3307-3950, telefone pra contato. Não diga louco, diga importadora Três Elefantes. Um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Não repito, não sou obrigada. 11 horas e três minutos. Tô abusada, né, gente? Tô muito abusada, né, menina? Porque eu tô triste contigo. Tô triste contigo, Ricardo. Triste, porque você devia ter me avisado. 11 horas e dois minutos. Não vem com essa de mandar coração pra mim, não. Não quero coração. Até porque seu coração vem cheio de cabelo. Cai cabelo no meu olho, incomoda. Depois tem um problema pra tirar. Olha, gente, 22 de abril é a data pra você ter o novo formato do nosso Jornal em Tempo. Olha aqui, olha, 22 de abril ele vai se apresentar de novo no formato estándar, que tem muito mais informação, muitas notícias, notícias com detalhes, muitos fatos pra você ficar aprofundado aí com todas as informações e ter uma visão abrangente dos fatos, viu? São destacados com frequência aí na manchete dos assuntos como emprego, moradia, saúde, educação, segurança, política e finanças. E o leitor agora pode se manter muito mais informado com acesso também pela nossa plataforma digital. Todas as informações que você tem hoje no nosso Agora, no nosso Jornal em Tempo, você também confere na plataforma digital. Quer saber direitinho como é que vai ficar o nosso jornal a partir do dia 22 de abril? Roda aí. Seu em Tempo é mais páginas, mais conteúdo, mais informação e mais diversidade. É tempo de você ter mais e do jeito que você gosta. Jornal em Tempo, a partir do dia 22 de abril, em todas as bancas. Hoje você que tá aí do outro lado vai conferir muitas notícias e informações e hoje também tem o nosso segredo do copo, que eu rapidamente voltei para cá. Tá aqui, ó. Não diga alô, diga, fale com animação, atenda com alegria, atenda com felicidade pra poder ganhar dica. Alô! E outra, gente, na hora que falar comigo, baixe o volume do televisor e me ouve só pelo telefone. Já tô avisando logo desde agora, caso eu esqueça, na hora que a gente fizer o segredo, tá? Aqui dentro tem 500 reais, que é um vale-compras. Para as lojas variedades Salmo 91, são 8 lojas. Você vai escolher onde você quer pegar o seu vale-compras. E fique atento, fique ligado, porque aqui dentro do cofre tem 500 reais. E tem também o nosso agora premiado, que eu já falei pra você, que é o Três Elefantes. Então vamos trazer pra você os destaques do nosso programa da Comunidade de hoje. Fiquem ligados que na Ronda Policial a gente tem adolescente de 14 anos é baleado na cabeça. Foi na zona norte de Manaus. O jovem teria trocado tiros com a polícia militar e acabou sendo atingido no confronto. A polícia que foi lá, olha, atendeu uma denúncia de tráfico de drogas, acabou sendo recebida a tiros. E o jovem, que passou por cirurgia e se encontra em estado gravíssimo, está aí numa polêmica danada, principalmente os familiares. Mas estava envolvido ali na confusão, segundo a polícia militar. O mototaxista é executado a tiros no ponto onde trabalhava. Uma dupla em uma motocicleta é suspeita do crime. Familiares desconhecem a motivação. Mas, infelizmente, a gente sabe que execução não é à toa. Se não é passional, se ele não se envolveu com a mulher dos outros, se não se envolveu aí com alguém que tem compromisso, pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia vai investigar os motivos de mais essa morte. Vamos trazer também homem suspeito de vôo galinchado na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus. A vítima, segundo a polícia, seria usuário de entorpecentes. E aí o problema dos usuários de entorpecentes é que eles acabam cometendo vários furtos ali nas redondezas para poder comprar as drogas. E a polícia acabou chegando no momento em que ele já havia sido espancado até a morte pela comunidade. Mais uma vez, claro, se ele estivesse estudando, no banco de escola ou trabalhando, ele não estaria agora morto na sarjeta. Mas, quem são essas pessoas para julgá-lo? Nós estamos falando de um usuário de drogas que cometia crimes de furto e contra, sei lá quantas pessoas tinham, várias pessoas chutando, batendo e chegaram a matá-lo. Lembrem-se, a morte, o assassínio, o assassinato, não pode ser menos importante do que o roubo. Ele cometeu roubo e agora está morto. Cinco famílias perdem tudo depois de um incêndio que destruiu cinco casas no Coroados ou na leste da capital. Segundo os moradores, o corpo de pombeiros demorou a chegar e, quando chegou, não tinha água para apagar o incêndio. Acreditem! É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Hoje nós temos também o nosso quadro, a gente também tem no nosso programa da comunidade o nosso quadro agora premiado. Nós temos o Segredo do Cofre. E você que está aí do outro lado tem notícias também ao vivo. Olhem a denúncia que Bruno Fonseca, que está lá na delegacia, vai trazer para a gente agora. O dono de uma empresa organizadora de eventos deu um calote generalizado. Deu calote tanto nos funcionários quanto nos estudantes formandos. Vamos acompanhar a notícia, Bruno? O que está acontecendo aí? É isso mesmo, Márcia. Pelo menos 18 turmas de diferentes faculdades aqui da capital foram enganadas por uma empresa especializada em bailes de formatura. O prejuízo chega a mais de 2 milhões de reais. E não foram só os universitários enganados. Funcionários e também proprietários do imóvel, onde a empresa funcionava, ficou na mão. Ao vivo, direto do 22º DIP, você confere esse destaque no programa da comunidade. Obrigada, Bruno Fonseca, que a gente está trazendo para você aí ao vivo da delegacia. E vai contar detalhes para a gente, que lá está assim, olha, cheio de estudantes que levou o maior calote dessa empresa. Hoje nós temos também o nosso quadro Manaus Selvagem. E o biólogo e apresentador de Vida Selvagem, Rodrigo Hidalgo, vai aprontar mais uma hoje no programa. Ele vai falar sobre as cobras, as maiores serpentes do mundo. Acreditem! Eu não quero nem saber, Rodrigo, porque não vem com negócio de história de fazer pegar e nada vivo aqui não, tá? Eu ia falar pegar na cobra. Forte! Pessoal de casa. Porque eu já peguei rato, já peguei aranha, agora eu vou pegar na cobra. Dá para acreditar nisso? Liga para cá, 33073951, 33073952. Eu quero falar com você, mande sua foto também pelo nosso WhatsApp, 994217147. O programa da comunidade desta terça-feira já começou. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 8 minutos. Olha só que absurdo! Policiais militares, foi a polícia, denunciam que tiram dinheiro do próprio bolso para poder fazer a manutenção nas motocicletas da corporação. Não que eles andam, porque ou faz a manutenção ou morre em um acidente. Elas estão sucateadas e colocam em risco a vida de centenas de PMs. Acreditem! É o que a gente acompanha na reportagem de Marcio Azevedo. Moto por si só já é um veículo perigoso. A manutenção deve estar em dia para garantir maior segurança ao condutor. Iluminação, motor, suspensão e principalmente pneus precisam estar em bom estado. Se isso for negligenciado, o risco de acidente é quase certo. Isso pode causar um acidente, derrapagem, uma deficiência de frenagem também, isso aí pode causar muito. Foi a falta de manutenção que causou um acidente com o cabo do batalhão de trânsito, como mostra essa conversa no grupo de WhatsApp do Batran. Outro dia, o cabo Castelo sofreu um sinistro devido às más condições da motocicleta e também devido ao período de chuva, que duplica as condições adversas na via. Chuva e sol, estamos sempre prontos, mas diante da situação desse sucateamento, fica inviável o cumprimento da excelência do nosso trabalho. Os policiais dessa unidade são os que mais utilizam motos. Muitas estão com pneus carecas e dezenas de outros problemas, como mostra esse documento. O PM alerta, além do pneu careca, a motocicleta está com os aros empenados, bateria danificada, sistema de embreagem com mal funcionamento e problemas na suspensão. O documento dessa outra moto mostra que, além dessas avarias, ela ainda está sem o giroflex e a sirene não funciona. Até capacete falta para os policiais, que precisam procurar peças em motos de outras unidades para não comprar com o próprio dinheiro, como mostra essa conversa entre os PMs. Porventura aí, a piruação, não tem como conseguir também mais lâmina não, tendo em vista aí que o aro da minha moto está todo empenado. Mano, com relação à lâmina, dá uma volta lá no CM, tem um bocado de motos lá. Se tiver alguma com a lâmina boa, aí informa que a gente faz um documento solicitando lá que eles façam a troca lá. Segundo um oficial, que preferiu não se identificar, as motos são repassadas aos PMs sob cautela e podem ser usadas dentro e fora do expediente. Até 2016, toda a manutenção era feita por essa empresa que mantinha contrato com o governo do Estado. Fomos comunicados pela secretaria que não ia mais se renovar do contrato. E pelo que nós ficamos sabendo na época, por conta da situação financeira que o Estado vinha passando, certo? E aí, de então, nós deixamos de fazer os serviços das motocicletas e eu não tenho conhecimento de como eles estão fazendo essa manutenção agora. Desde o fim do contrato, há quase dois anos, são os próprios PMs que arcam com a manutenção das motocicletas. Eles compram as peças, como mostra esse recibo, e ainda arcam com a manutenção preventiva das motos. Essa é uma das oficinas onde os policiais fazem o serviço. Ela fica na zona norte de Manaus. Não, os provos, os caras mesmo, os policiais mesmo. Os que andam na moto mesmo. Trazem muito? Trazem. E quem é que paga esse serviço? Eles mesmo. Mas do dinheiro do quartel ou o dinheiro deles? Não, deles mesmo. É, mas... Eles fazem só o básico, né, também, só kit de transmissão, quando não está mais prestando mais. Ou, às vezes, só tiram da corrente, aí roda, a corrente cai na frente, eles vêm, ajeitam e... Isso é uma média, qual é o custo desse tipo de manutenção? O kit de transmissão está em torno, o mais barato, 60, 80 reais, o mais barato. Tentamos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar para entender o problema. Porém, nenhum de nossos pedidos de reportagem foram atendidos. No entanto, nossa produção teve acesso a áudios que mostram uma ordem do comando-geral para que todas as motocicletas que não estão em condições de rodar e estejam acauteladas aos PMs sejam recolhidas às suas respectivas unidades e só fossem utilizadas no horário de serviço. A determinação do comandante é que todo mundo deixa a MT lá, todo mundo deixa a MT. Quem não puder deixar agora, deixa amanhã de manhã, eu vou estar lá cedo para receber. Alguém falou na mídia aí, falou com alguém na imprensa que a escala estava puxada, que não tinha manutenção de moto, tinha que tirar do bolso para fazer manutenção. Chegou no ouvido do comandante-geral, a mídia estava ligando para ele para saber informações, aí o coronel mandou recolher todas as motos. A PM possui aproximadamente 600 motos. Muitas foram doadas em 2011 por duas montadoras do Distrito Industrial e são empregadas no programa Ronda no Bairro. Desde então, elas vêm se acabando sem a devida manutenção. Hoje, no lugar das ruas, ficam assim, jogadas nos quartéis. Aí, a gente vê uma decisão que é mais ou menos uma decisão de retaliação, infelizmente. Nós tentamos manter contato com a Secretaria de Segurança Pública, infelizmente a Secretaria ainda não nos respondeu. Comando militar também, segundo informações do Márcio Azevedo, disse também que não vai se manifestar. Mas o que a gente vê, infelizmente, é uma retaliação. Porque vejam bem, vamos lá, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, os nossos telefones estão abertos, tá? Quem quiser manter contato com a gente, pode manter. Nós estamos dispostos aqui a ouvir aí o outro lado da história. Mas existe aqui uma situação bem problemática. Qual é a situação? Segundo o último áudio que a gente ouviu aqui, que o Márcio Azevedo trouxe na reportagem, eles mandaram recolher as motos, porque ninguém mais ia ficar com a moto acautelada. Significa o quê? Que o policial militar, ele leva a moto para casa e usa a moto para ir para o trabalho e voltar para casa. Quando toma uma decisão de devolver a moto para a unidade responsável pelo policial militar e pela moto, e só vai usar para trabalhar, está dizendo o seguinte, ah, vocês foram denunciar, então agora ninguém mais fica com a moto em casa. Vai se virar para poder ir para o trabalho, né? Pega o ônibus, vai de ônibus para o trabalho. Por quê? Porque se ele está pedindo para devolver, porque a moto não tem condições de rodar por aí, também não vai ter condições de ir para o trabalho. Então não tem que liberar a mesma moto sendo devolvida para a unidade, para o trabalho. Então a gente está aqui esperando ainda uma resposta da Secretaria de Segurança Pública. A gente viu o que a empresa disse aí sobre o argumento, a empresa falou, a empresa prestava manutenção na moto, diz que a informação de suspensão do serviço era porque não tinha recurso, não tinha recurso, e aí a gente vê, falta de recurso na saúde, falta de recurso na segurança, falta de recurso na educação, falta de recurso em uma série de argumentos. Né? Não tem dinheiro para nada, só tem dinheiro para dar aumento para o secretário, mas para poder votar para funcionar não tem. Não tem dinheiro mais para nada no governo. Eu quero ver como é que o governo vai se sustentar, porque se não dá condições, se não dá condições para o policial militar trabalhar, vai acontecer o quê? Porque nós sabemos aqui, tá? Nós sabemos que carro, viatura é imprescindível, mas quem chega rápido no endereço, quando tem a denúncia lá de uma irregularidade, um crime, é a viatura? É a moto. A viatura vai no caminho, mas a moto chega primeiro. Então a gente precisa trabalhar esse acesso. Nós temos um trânsito difícil, nós temos um trânsito complicado, e é imprescindível que o acesso da polícia militar seja mais rápido. E quanto mais disposição tiver para utilizar as motos, que são muito mais rápidas do que as viaturas, as viaturas ficam lá presas no engarrafamento. Por mais que ligue a sirene, por mais que peça para sair da frente, as viaturas ficam presas. Viatura carro, que eu digo, porque se eu não me engano, parece que também tem o nome de viatura motocicleta. Então a gente vê as viaturas engatadas lá no tráfico, engatadas lá no tráfico de veículos, e as motos chegando mais rápido, cortando e chegando mais rápido. Não dá para a gente abrir mão de determinadas, de determinada segurança, como a gente está vendo aí com o policial militar na moto. Não tem como abrir mão disso. Aí o policial militar vai continuar usando uma moto que está toda quebrada, vai continuar usando uma moto quebrada para trabalhar. Mas para ter em casa, não vai mais poder ter, né? Olha, 3307-3951 e 3307-3952 é o nosso telefone para contato, para você entrar em contato com a gente e dizer como é que está a segurança aí. Ah, tem mais uma coisa. Rapidamente, antes da gente chamar o próximo assunto. Tem ruas na nossa cidade que são intrafegáveis. A gente reclama disso aqui todos os dias. E tem ruas na nossa cidade que tem o crime acontecendo e que é muito mais fácil uma moto chegar do que uma viatura. Porque a viatura vai quebrar toda. Porque a viatura também não deve estar muito boa de condições, não. Então a gente está vendo aí uma situação generalizada. Não dá para obrigar o policial militar que trafega com a moto para que ele dirija, para que ele pilote uma moto quebrada, uma moto com defeito, uma moto que pode dar prego. Porque se ele tiver em perseguição policial, ocorrendo de um bandido, a moto dá prego. Olha ele aí, alvejado. Aí eu quero ver aquela velha história. Só pula quando acontece o pior. Para prevenir, ninguém pula antes. Só pula quando acontece o pior. Aí a gente sabe que tem assaltos que estão em ocorrência. A moto chega muito mais rápido ali no assaltante para evitar o pior. Para evitar que ele pegue uma pessoa ou faça outra pessoa de refeito e poder fugir. E a gente vê o motociclista, o policial militar motociclista, sendo tirada a oportunidade dele, dele poder trafegar com a moto. Porque a moto agora vai ficar parada no comando. Não dá, gente. Não está certo isso. Vou falar em crime, 11 horas e 19 minutos. Vamos voltar lá para o 22º Distrito Integrado de Polícia. Onde o Bruno Forsega acompanha uma série de denúncias contra uma empresa organizadora de festas. Todos os formandos estão lá e deram também golpe em todo mundo, né, Bruno? Pois é, Márcia. Bom dia mais uma vez. Bom dia a você que nos assiste. O que era para ser um sonho de um baile de formatura, da aula da saudade e seguir em grande estilo para uma nova carreira, terminou em tragédia. Uma empresa de formatura localizada na rua Carlos Lacerda, no Adrianópolis, na Zona Sul, deixou pelo menos 18 turmas de diferentes faculdades aqui da capital no prejuízo. A empresa existe há 12 anos e os alunos pagavam um boleto parcelado, totalizando 5 mil reais, para poder, né, financiar aí a festa. Fotos, ou seja, um pacote completo. Na segunda-feira, quando os funcionários chegam na empresa, eles encontram um local, assim como você está vendo nas imagens, vazio e revirado, abandonado pelos proprietários, identificados como Rodrigo Aguilar e Diogo Aguilar. Ou seja, Márcia, os alunos, funcionários, eles foram lesados, chegando no prejuízo de aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais. Acredite, se quiser, os alunos estão aqui, nesse momento, aqui no 22º DIP, fazendo aí toda a denúncia. Alguns deles já foram na Defensoria Pública também fazer aí a denúncia e foram ouvidos, viu, Márcia? Nós vamos conversar com uma das universitárias, né, a Verônica, ela que fazia fonodiologia e sábado seria a sua grande festa, né, o seu grande baile. E o que é que aconteceu? Aconteceu que duas semanas antes do baile, eles marcaram uma reunião e simplesmente falaram que não haveria festa. Eu gravei toda a conversa porque eles não tinham dinheiro, não tinham condições para fazer. Questionamos cadê nosso dinheiro, cadê os valores que foram investidos, porque foi pago, todo mundo pagou o total, como as demais turmas que estão aqui. E simplesmente safaram fora. O dinheiro nós não sabemos se vamos restituir de volta, mas nós queremos que eles paguem, que sejam presos mesmo, que a justiça tome conta, porque não roubaram só dinheiro, roubaram sonhos de famílias, familiares pagaram, alunos sonharam com aquele momento. O meu baile não aconteceu, né, não aconteceu nada que nós ensaiamos para que isso tivesse acontecido. Então não foi só sonho, gente, foi um desgaste emocional, foi tudo, noite sem dormir. Então eles merecem sim pagar, porque além de bandidos, são safados. Olha só, essa aí é a Verônica que falou aqui, né, que teria aí o baile dela sábado, a Mara acabou de chegar aqui, no 22º DIP, foram lá na Defensoria Pública. O que aconteceu lá, Mara? Está aqui a ata da reunião de hoje, só para vocês terem ideia das turmas que foram lá, que compareceram hoje. Foram 13 turmas, tá, de diversos cursos. Só de uma faculdade do centro, né? Não, várias faculdades aqui, são 13 representantes de cursos diferentes aí. Ninguém sabe, pode até aparecer mais, isso aqui não é um número exato. Então essa aqui não é só da faculdade do centro, são de outras também que estavam na Defensoria Pública. Exatamente, de diversas faculdades. Eu só queria somar com a fala da Verônica, porque o que ela disse sobre essa equipe, né, se eu posso chamar de equipe, é pouco. Eu não tenho nem adjetivo para dar para essas pessoas que fizeram isso, porque não é brincar só com dinheiro, gente. Se é que a gente pode também chamar isso de brincadeira, porque envolve famílias, envolve sonhos, envolve pessoas que planejaram tudo para comemorar, é um presente isso, né? Seria para ser um presente. Infelizmente a gente está passando por isso, é vergonhoso, não tenho mesmo palavras para descrever essa equipe que fez isso. Eu vou citar o nome aqui que eu quero que fique bem gravado. Diogo Aguilar e Rodrigo Aguilar. E também outras pessoas aí que a investigação está sendo bem aprofundada dentro desse contexto. Agora, em conversa aqui ainda com a Verônica, viu, Márcia? E para você que está em casa entender melhor ainda, eles chegavam no local e eles diziam, né, isso em gravação, que não tinha dinheiro para pagar a festa de vocês, é isso? Sendo que vocês já tinham dado? Sim, olha o que aconteceu comigo, olha a intenção, a intenção maléfica deles. Num sábado, duas semanas antes da minha festa, um sábado anterior, eu fui lá, paguei mil reais, e ele recebeu meu dinheiro e eu ainda perguntei, tá tudo certo para o sábado, dia 14 de abril? Tá, tá tudo certo. Recebeu meu dinheiro sem me falar nada. E na segunda chamou todo mundo da comissão e simplesmente disse que não haveria. E eu ainda questionei. E você mesmo assim, sabendo que não haveria, você recebeu meu dinheiro. Não, eu guardei seu dinheiro, eu vou devolver. Até agora não me devolveu. Cadê eles? Essa é a grande pergunta. Cadê eles? Para onde foram todos os funcionários? Não só, gente, não culpe os funcionários, porque os funcionários não têm culpa, todos aqui foram lesados. Assim como nós, estudantes, que sonhamos com esse momento, que nem a fala da Mara, nós não sonhamos só com aquele momento de dar presente para a família, mas a gente foi em um momento, assim, sacrificante, porque a gente se sacrificou, pais se sacrificaram para ajudar a pagar a nossa formatura, foram prestações tiradas, o dinheiro para pagar outras contas, para a gente ter esse sonho, né? Mas aí foi tomado esse sonho, não foi jogado pelo ralo, ele foi roubado. Obrigado, Verônica, mais uma vez. A gente vai conversar com uma das funcionárias, ela que é consultora de vendas, viu, Márcia? Trabalha aproximadamente três anos nessa empresa, Carlitos Formatura. Você se sente aí também lesada pelo que aconteceu. Você trabalha três anos, é a primeira vez que vê isso? É a primeira vez que nós presenciamos isso. Nós estamos aqui com todos os funcionários. Todos os funcionários estão aqui, viu, ó, aqui atrás. Entendeu? Nós chegamos na segunda-feira, os funcionários chegaram na empresa, aí estava tudo abandonado, tudo saqueado, nós não entendemos, procuramos entrar em contato com os donos da empresa, os telefones todos desligados, nós não sabemos o paradeiro, fomos largados, enganados, entendeu? Nós estamos procurando os nossos direitos trabalhistas, estamos aqui unindo força junto com nossos clientes, porque é o nosso sonho também, nós investimos força, dedicação, tempo de trabalho, e nós estamos aqui, gente, assim, enganados. Fomos puxar o nosso FGTS, não tem nada depositado, não tem INSS depositado, os nossos impostos não foram pagos, nossas carteiras, a gente vai ter que recorrer à Justiça do Trabalho para dar baixa nas nossas carteiras. Nós estamos aqui também frustrados, entendeu? Muita gente aqui deu o máximo de si, tem sete anos, cinco anos de trabalho investido, e nós estamos aqui nessa briga também, cadê os donos da empresa? Que na sexta-feira disseram para os funcionários, que ia ficar a portas abertas, que iam atender as turmas, que isso não ia acontecer, e nós estamos aqui realmente revoltados com a situação. Certo, muito obrigado, aqui é a funcionária aí da Carlitos, que se sente também prejudicada, olha só, basicamente cada turma tem aproximadamente 20 funcionários, e chega aí aproximadamente 140 mil por turma o prejuízo. Mas não fica só por aí não, viu Márcia? O imóvel que funcionava aí a Carlitos formatura, ele foi abandonado, como nós vimos aí nas imagens, e também não foi pago o aluguel. Nós vamos conversar aqui com o advogado de defesa do imóvel, que vai conversar com a gente, o Lindomar Lima. São quatro meses aí sem pagar o aluguel do local? Correto, são quatro meses de aluguel, atrasado, na quinta-feira nós fizemos um acordo, tá? E ficamos de formalizar na segunda-feira. Quando chegamos lá, o imóvel estava abandonado, depreciado, e ficou essa dívida de 16 mil reais, somado à depreciação do imóvel, que ainda vai ser apurado. O que que eles falam a vocês? Até agora não foram localizados? Qual é a posição deles em relação ao imóvel? Eu conversei com o advogado de defesa dos proprietários, ele disse que ele chegou a orientá-los na quinta-feira, mas na segunda-feira, depois dessa atitude dele, nem ele mesmo entendeu porque eles fizeram isso. Tá pronta a sonora, vamos ouvir o que que... O porta-voz da empresa, que é o advogado, estamos considerando que ele seja o porta-voz, porque ele falou em nome da empresa, e é o patrono, né? Tá ali com procuração pra poder falar em nome da empresa. Vamos ouvir o que foi que ele falou sobre toda essa confusão aqui, pra gente tentar restabelecer contato com o Bruno e saber direito aí como é que vai ficar a partir de agora. Solta pra mim a sonora. Nós estamos fazendo apuração de todos os fatos como nos foram passados. Nessa segunda-feira última, houve um saque dentro da empresa. Estão sendo apurados quem fez isso, como aconteceu. Nós reafirmamos a inocência da empresa quanto a ideia de estelionato e que estão tentando fazer de toda a forma possível tentar fazer os ressarcimentos e tentar prosseguir com a empresa. Na área criminal, tem que existir uma diferenciação entre área criminal e área civil e é isso que a gente está tentando provar, tá bom? Olha, gente, vamos lá. Se houve um saque, o que está dando a entender é que, segundo o advogado, houve um saque e ninguém sabe quem foi que fez esse saque. Ok, não corre, não foge, fique no lugar e explique pra todo mundo. Apesar da gente saber que os ânimos se exaltam, que as pessoas ficam com a cabeça quente, que pode dar discussão, pode dar briga, mas o importante de tudo é não correr da raia. E, principalmente, quando foi feito esse saque? Porque a gente viu a formanda ali, a organizadora da formatura, de uma das formaturas, dizendo que chegou a entregar pra ele mil reais no sábado e na segunda ele já disse que não ia mais ter nada. Então a gente precisa avaliar direitinho isso aí. O que o advogado da Carlitos está querendo dizer é que ele está querendo colocar essa conduta como uma conduta tipicamente, exclusivamente na área civil, ou seja, foi um prejuízo material e eles estão tentando buscar e devolver esse dinheiro. Agora, não dá pra gente acreditar numa situação como essa quando a gente está falando aqui de pessoas e são 18 turmas e eu fiz um cálculo rápido aqui, vamos dizer que tem 30 pessoas em cada turma, dá quase 600 pessoas. Se cada uma dessas turmas aqui, o Bruno disse num montante de 140 mil reais por turma, eu tenho a impressão que é muito. Vamos botar 50 mil reais. 50 mil reais numa festa dessa de formatura por turma, dá quase um milhão. de quantas pessoas? Porque o Ivan está aqui falando comigo, cada quase 200 mil, então realmente passou muito, passou e muito, mais de um milhão, quase 2 milhões de prejuízo. E outra, foi feito um saque, um grande saque, não foram pagos os fornecedores? Todo o dinheiro estava na conta da empresa para fazer o saque acabar com a empresa desse jeito? Nós estamos falando de 18 turmas. Por mais que tenha acontecido um saque pontual, sacaram tantos e tantos reais? Vem cá, não houve pagamento de fornecedor, não dá para negociar com esses fornecedores, dizer, olha, fornecedor, nós tivemos um prejuízo, a gente não pode deixar de fazer a formatura. Isso não convence. Sinto muito, o advogado pode, claro, estar ali no direito dele de defender as pessoas, que é o papel do advogado, mas isso não, não justifica. Vamos já voltar a conversar, porque o Bruno Fosseca está pronto e vai voltar a conversar com a gente, principalmente para dizer qual é o próximo passo agora da delegacia e das investigações, né, Bruno? O que acontece a partir de agora? Pois é, Márcia, nesse momento, a polícia, a delegacia aqui, a delegada, todo mundo, está sendo ouvido, ainda está sendo apurado todos os fatos. Tem muito universitário aqui ainda, tem funcionários aqui ainda, eles estão registrando o boletim de ocorrência para que seja aí apurado tudo normalmente, para que seja tomado alguma decisão. A gente vai voltar a conversar aqui com os universitários, o que que vocês querem que seja feito nesse momento? Mara, Verônica, que estão aqui da comissão, né, de fonodiologia, da faculdade e também de farmácia, o que que vocês querem que seja feito nesse momento? Basicamente, justiça, né, que de alguma forma seja ressarcido todo esse prejuízo que tivemos, porque não foi só financeiro, foi emocional, envolve tudo, como já falamos no início, então é isso, basicamente queremos justiça, queremos que essas pessoas que fizeram isso sejam realmente encontradas, porque não se encontram aqui em Manaus, isso aí já é fato, né, e está sendo investigado aí para ser descoberto onde é que estão, então queremos isso, justiça e que ainda, quem sabe, né, se a gente pode recuperar de alguma forma alguma coisa aí para as nossas turmas. Olha só, obrigado, viu Mara, o Rodrigo Aguilar e Diogo Aguilar, segundo eles, aqui segundo os funcionários e também os universitários, eles se encontram foragidos e até então não tem dinheiro para pagar nada, né? Não tem dinheiro e primeiramente tudo que a Mara falou, sim, mas primeiro que eles cria vergonha na cara, né, e apareça, eles têm que aparecer para a gente, para a justiça poder fazer o seu papel, mas assim, indignação total, todos os formandos que tinham sonho que foram roubados e aos funcionários que infelizmente a gente não tem, não sabe nem de onde vai sair esse dinheiro, mas nós queremos sim justiça e nós queremos nosso dinheiro de volta com tudo que nós pagamos. Então, muito obrigado, é isso então, como eu disse há pouco, os proprietários da empresa, da empresa, ainda não foram localizados pela polícia, mas a polícia investiga o caso. Bruno, você que para o programa agora. Obrigada, Bruno, é muito temerário a gente falar que eles são foragidos, eles não são foragidos ainda, eles estão, a gente tem um advogado que está ali falando por eles, está se manifestando por eles, então não é esse o caso de serem foragidos, eles não apareceram para prestar esclarecimentos à polícia, não se sabe sequer se a polícia já emitiu algum tipo de notificação para eles, né, então, o que é que vai acontecer agora nesse momento? A polícia vai ouvir os denunciantes, que são todas essas pessoas que estão ali na delegacia, no 22º Distrito Integrado de Polícia, inclusive se você contratou os serviços dessa empresa e também acabou que não recebeu os serviços, não viu os serviços sendo realizados, procurem o 22º Distrito Integrado de Polícia. Nesse momento, a polícia ouve a notícia do crime, ou recebe as informações dos formandos, vai anotar o nome de todo mundo para poder mensurar o tamanho desse prejuízo todo, para daí então emitir as notificações e convocar os dois proprietários dessa empresa. Lembrando que é uma empresa de 12 anos, segundo informações dos formandos, ou seja, por mais que eles tenham toda aquela cautela, né, de tomar cuidado e tudo com a empresa, eles tiveram essa cautela e ainda assim, infelizmente, ou que parece, foram enganados. Vamos para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto